Abertura 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 Aplausos 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 Ele está planejando A rampa Aplausos аш em couldn't Aplausos 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 De qualquer maneira Honduras tá chegando, hein, Jorginho Honduras tá chegando, Jorginho Olha o Chile Marcelo colocou pra fora Mas Honduras bateu o lateral Olha, Feital bateu, cruzou o Pelot Tentou, pode marcar o gol Colocou, vai pra dentro Gol Agora Chile 4 Honduras 1 E aí mata qualquer reação de Honduras com esse placar O Cláudio Tudela Honduras E a Alemanha teremos Holanda e Nova Zelândia Categoria infantil E no campo 3 É um em favor da equipe do Chile Já cobrado, ainda Feital Procurou, bateu, cruzou o Pelot Salve o goleiro Que beleza Que beleza Olha o Chile Chutou de novo Marcou Gol Chutou para o Hamilton Feital Bateu para a frente De qualquer maneira Quota a zaga de Honduras Chutou com tudo Bola viajou Marcou Com a tazaga de qualquer maneira Olha o perde e ganha Sobrou o livro Para o domínio do jogador Que é o único que está Manda com o Mano Tá com o Marcelinho Pelo gol Para fala O jogo São as emoções Da Minicopa do Mundo Unimed Escapuriu na primeira Chutou Procurou o Marcelinho Bola vai bater Vai bacana 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 Muito bom Muito bom Vamos Jorginho Golodão do peito Regolou Vai Ponto a direita A direita A direita Tenta cruzar O quadro O árbitro mandou seguir Não O árbitro parou 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 Vai bater De perna na direita Bateu Levantou na área Com categoria Direto pra fora Quase O árbitro perde a bola Termina o jogo Jogadores perfilados E agradecendo o apoio Do torcedor Do papai Cadê da mamãe? Cadê os jogadores perfilados?